Salve pessoal, eu tô me acalmando Calma, 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 calma Rosana, calma, calma, calma Felipe Torres, calma inscrito Sabe por quê? Porque olha o que falta pra gente pessoal, se a gente for mostrar o aula aqui, vamos mostrar rapidamente, tá vendo? Completamos, ó, peraí, completo, completo, vou pular nas partes aqui, completo, 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 tá tudo completo Tá tudo completo, mas quando a gente chega aqui, ó, quando a gente chega aqui, falta essa, falta essa A última vez a Rosana falhou, e ela disse que é porque ela não estava com muita sorte, mas disse que hoje ela vai dar a volta por cima Felipe Torres, mais 10 pés, certo? Vamos tentar tirar essa 5 do Uruguai, vamos lá Chloe, me ajuda Chloe, me ajuda, essa aqui, deixa eu ver qual que é Não Chloe, essa não é a 5 do Uruguai, eu sei que você tá tentando ajudar, eu sei que você quer que seu irmão completa o aula Mas, calma, 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 não é Chloe, não é, não é Rosana, vamos lá então, vamos lá, calma, calma Chloe, calma, vamos lá, começa Vamos lá, vamos lá Chloe, eu não quero Extra Legend, eu não quero Neymar, eu não quero Cristiano Ronaldo, eu não quero Mbappé Eu não quero Modric mais, eu quero só a 5 do Uruguai, é isso que eu quero, por favor Eu não quero figurinhas do som, eu não quero aquela dos Estados Unidos lá, eu não quero, eu quero a 5 do Uruguai, vamos lá Vamos ver, né? Na palma da mão, na palma, vamos lá Não me interessa, né? Coreia Coreia do Sul Bélgica Bélgica, peraí, Chloe, deixa eu mostrar pro pessoal, também não me interessa É, Japão Japão, o Endo, o Endo, que não é o Enzo, acho que lá no Japão é Enzo, né? É Endo Quem chama Enzo? Deixa nos comentários aí Portugal Portugal, João Moutinho e? E esse aqui, país que eu não sei o nome, como é o país O Camarões aqui, o On Goethe, nem sei, cara O cara vai jogar contra o Brasil, entendeu? Vai tomar um sacote, se Deus quiser Fripp Toys, sua mãe abriu um pack e falhou de novo, Rosana Rosana, a senhora falhou Agora é o senhor, Fripp Toys Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, já jogou mais, mais que isso E o Mena, cara, Mena, Fripp Toys, não é isso que eu preciso Eu não preciso do Mena, eu não preciso do Gerd Baby, eu preciso da 5 que eu não vai É disso que eu preciso O que que foi? Você, você tá nervosa? Não, não tá não? Beleza, beleza Então vamos lá Abre o seu segundo pack aí, casa Abre o seu segundo pack Fripp Toys, calma Hoje nós vamos completar esse álbum Hoje nós vamos completar Vamos lá Dona Rosana, Dona Rosana Balsos, mãe de Felipe Toys Vamos ver o que que ela vai conseguir pra gente aí Ó, parece que tem coisa boa, ela tá balançando a cabeça Parece que tá feliz Vamos ver, hein? Vem aqui, ó Uou! Uou! Mas eu não preciso Mas... Olá! O Munir, que todo mundo achou que ia ser um craque, que não conseguiu vingar lá no Barcelona Este O Ansu Fati Não, não é o Ansu Fati O Abdul Fataú Calma, Felipe Calma, calma, calma Aqui é da Coreia, né? Isso A seleção de Coreia, que também não preciso E... E da Polônia E da Polônia, o Matt Cash Cara Fripp Toys Sua mãe falhou também no segundo pack Tá todo mundo falhando Mas agora é você, Fripp Toys Todo mundo sabe que tá lá, Fripp Toys Olha os packs rasgados aí Bora lá Bora lá, Sr. Felipe Bora lá Ó, ó Parece que saiu coisa boa Você tá rindo, né? Saiu coisa boa? Vamos ver, hein? Saiu o vídeo e a gente conseguiu tirar a peteca Aí, ó Aí, ó Ó, galera Aí, ó Tá vendo como é Fripp Toys é sortudo, cara? Ele é sortudo Olha aí, olha aí Ah, não Cara, incrível Mas não sai a bendita do Uruguai Aí, ó Saiu a do Uruguai O Lucas Torreira Vamos colar aqui? Esse aí já fica certo Entendeu? Já fica certo Tem ele aqui, ó Aí ele aqui, ó Bendita aqui, ó Entendeu? Mas não é Não é Essa é a duas repetida, cara Duas repetidas Nossa O Babá Babá Ah, e mais Olha aqui Olha aqui Aí, galera Ó Duas do Mad Cash Duas da Coreia Duas aqui Duas igual pra mim também Entendeu? Mas cadê a cinco do Uruguai? Não tem Não tem Eu tô aqui Calma, calma 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 aí Galera Em três pack Três figurinhas repetidas Mas não sai a cinco do Uruguai Estamos nessa missão Estamos nessa missão Mas eu sinto que Se você tirar Você pode segurar Essa figurinha E trocar Essa figurinha Na Extra Gold Legend Do Felipe Torres Que ele tem Ele tem Vamos lá Vamos lá Croácia Não, o Pulisic Palacic Não me interessa Estados Unidos O Timor Ué Uá Tá aí, ó Vinte Também não vai Pode dar a moça lá Vamos lá O Jonathan David Não interessa Acho que é Tunísia, né? Tunísia E... O que é? Senegal? Senegal Aí, Rosana Falhou de novo Falhou de novo Fazeram o quê? Não conseguiu Flip Toys Quer ver que vai sair Mas eu vou Só posso tirar Essa do Gert Beio repetida Flip Toys Só falta Bora lá Bora lá Opa Ó Tô sentindo, hein? Dez da Alemanha Tô sentindo O Nicola Sum Cinco da Espanha Cinco da Espanha O Espírito O Perisite De novo O Oforim E o Amalá Trito, ah, isso é pra tirar repetida, então? Então tira do Neymar Tira do Neymar Tira do Cristiano Ronaldo Tá do Messi Levan Loss Mané Modric É, agora Pra tirar essas daqui Vamos Vamos continuar Porque eu já tô ficando estressado Eu não tô conseguindo dormir Por causa desse Ronald Eu não quero tirar pro Felipe Mas Todo mundo quer tirar Cloy, calma Cloy, calma Tá difícil Ó Ó Ah, eu tô sentindo, hein? Tem coisa boa Tem coisa boa chegando Calma, é Tem coisa boa chegando Estados Unidos Estados Unidos, não me interessa Equador Equador de novo Tô completando o álbum do Equador Tô completando Espanha Ó, é, ó Mais uma da Espanha Mais uma, ó Ó, ó Tem três já Cadê a outra? Tem três aqui da Espanha Argentina Rodrigo de Paulo Não me interessa também esse Rodrigo Se fosse um mestre Até que valia a pena E novamente Tunísia Yosef Missankank Nem sei o nome do cara Tá aí, galera Tá aí Esses são os packs de Flip Toys Esses são os packs de Flip Toys Ah, Flip Toys E as cinco do Uruguai Eu quero as cinco do Uruguai, cara Vamos lá Vamos lá Dô-lhe uma, Flip Toys Dô-lhe duas Ah, já deu pra ver Já deu pra ver O que que é isso aí? A seleção de camarões? Eu já vi Já tô dando um spoiler aqui Isso Tô precisando muito dessa aqui, cara Vamos lá, Flip Toys Vamos Vamos Flip Toys, por favor Sem spoiler aí Vamos lá Mostra pra gente Mostra pra gente, Flip Toys Eu tô sentindo que você tirou a cinco do Uruguai Você tirou a cinco do Uruguai Completamos o Up Toys É isso É isso, Muzão Vamos lá Tirou? Ele tirou Eu tenho certeza que ele tirou Ele tá falando no suspense Não, eu acho que ele tirou sim Na mesa, Flip Toys Não é? Mas tem mais três Najeli Mudumbu E Final E também Nossa, muita graça, né? Foi muito emocionante esse final aí O pessoal ficou muito feliz Muito feliz Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Vamos lá A última agora, hein? É a única esperança Ó, ó, você tem a de mim? Você tem a assim Ah, sim, tem a última Você tem Rosana, por favor, tire pra mim Essa é a extra LED, hein? Calma aí, depois Vai rasgar a segurinha Tira pra gente aí Vamos lá, Dona Rosana A cinco do Uruguai que eu preciso Esse aqui, que eu não sei o que faz que é Irã, não sei Esse aqui, eu não sei Wendy Yadon É, Canadá Canadian Canadian E esse aqui Alexandre E esse da mesma seleção Aí, ó Três da mesma seleção Com um pacotinho só Quê? Três da mesma seleção Com um pacotinho só E um veio Cinco do Uruguai E aí, Toys Vamos pra última Ah, não Não quero dourada, não Aí, galera Duas douradas Duas douradas Calma, calma, calma Não vamos parar o vídeo por aqui, não Vamos abrir mais uns dois packs Vamos abrir mais uns dois packs A mulher tá rasgando Com a figurinha Ela é Ela é tão, ó Você rasgou? Rasgou a figurinha? Ah, isso não rasgou Não, minha extra LED Que bom, não Que é a extra LED Não Calma, Felipe Calma Não Não, é a extra LED mesmo Rasgou, cara Rasgou a extra LED Não Rasgou E aí Deus A E Transcrição e Legendas por Quintal